Fala galera do nosso canal, se você ainda não me conhece, me chamo Fabrício Pacholó, que sou o treinador da Arkinis Continuando aqui um pouco a nossa Missão Portugal, vou apresentar esse cara aqui, o Gabriel Quem viu os vídeos da Missão Portugal, viu que ele salvou a gente aí naquela questão das malas Hoje a gente tá aqui na casa dele, vamos mostrar um pouco aqui como a gente se conheceu, como a gente começou o trabalho 13 meses já? 13 meses Então bora lá, vamos conferir esse vídeo, um pouco dessa história aqui, tem muita superação nessa história aqui, bora lá conferir E aí galera, isso aqui é a Academia do Gabriel, a gente veio treinar algumas vezes aqui, o cara que acolheu a gente aqui em Portugal E tinha esse espaço aqui particular para poder treinar, fazer os treinos a hora que precisasse Quero mostrar um pouquinho aí como que a gente se conheceu, começou um trabalho aí, uma história bem legal Vamos mostrar um pouquinho a Academia aqui, ó, completinha Cara, esse leque aqui, esse extensor, que ele fixou, a gente tem uma perna aqui, o Emílio Último treino de perna do Emílio no campeonato, e essas máquinas que arrebentaram com a gente Máquina do escudo, muito gruta Então galera, a gente esqueceu de mostrar um pouco do Gabriel, esse cara ajudou muito a gente, desde antes de vir para o Brasil Ajudou com o curso aqui em Portugal, a gente usou muita coisa para a gente E quando a gente derrubou uma das malas, foi o cara que conseguiu localizar, porque a gente não conseguia informação nenhuma Ele é policial aqui em Portugal, se conseguiu contato com ele primeiro dia no aeroporto, né Foi até o aeroporto, no ar de trabalho dele, conseguiu localizar as malas na França E daí, cinco dias depois, quando a gente teve notícia que as malas estavam aqui e não chegavam para a gente Eu falei com ele, aí ele foi lá e resolveu o problema Contem um pouco como foi essa questão lá, lá interna A interna foi complicada, as malas estavam lá entre duas agências Uma recolheu, a outra não entrou com as malas no relatório Então, as malas não iam sair Ou seja, se não fosse lá ninguém buscar as malas, elas vão saindo do aeroporto nos próximos dias Porque não estavam, ou seja, quem as recebeu não registrou e foi embora E então as malas estavam lá, não perdidas, mas metidas a um canto sem ser reclamadas E mesmo assim, houve o voo que correu mal porque houve duas malas Que levaram mal o ticket e possivelmente podem estar no Brasil Ou em Paris, ainda não se sabe, mas estamos a tratar disso O processo está a continuar Mas foi, quando é voos de transferência Às vezes é complicado esta questão das malas Ficou faltando uma mal do Ilha e uma da Cacá Tenho duas minhas A da Zama, uma do Ilha e uma da Cacá Daí tem duas faltando Mas já deu para dar uma salada Ah, já está bom, né? O principal era a sunga do Ilha e a minha preocupação era que a gente ia arrumar uma sunga do Ilha Por mais boa vontade que tenhamos de emprestar roupa ao Ilha, não dá Não é em Portugal roupa ao Ilha, não tem como Bom, acho que o que faltava era a sunga por isso, e estava difícil Ainda bem que ver, e as camisetas para o curso, né? A Darkness mandou camisetas aí, várias camisetas Darkness, várias camisetas Integral Muito show, velho E eu prometi para os inscritos que eles iam ganhar aí o material da Darkness, da Integral Também chegou a tempo Muito show, velho E o Gabriel, conta para a galera aí quando a gente começou Você me mandou um e-mail, você já me seguia Tem uma história bacana aí de quando a gente começou, né, cara? Pô, é algo que me deixa muito feliz Que não é só a evolução física, mas o quanto o bodybuilder O quanto a musculação pode ajudar as pessoas Então, pô, isso aí é muito mais do que evolução física O que a musculação, o que a gente, através do esporte, consegue ajudar as pessoas E ao longo do tempo, aí a gente foi criando uma amizade grande, né, cara? E essa história é uma coisa que me deixa muito feliz E eu queria compartilhar com a galera um pouquinho Resumindo, para não alongar muito Todos nós passamos por maus momentos na vida Tinha sido um momento... Tinha não, estava a atravessar um momento muito mal na minha vida Tinha perdido um filho Tive muito tempo sem treinar Estava fazendo tudo errado Bebendo, fumando, comendo mal Com uma depressão forte, como é óbvio E um dia as coisas tiveram que mudar E eu decidi ir à procura de ajuda profissional Você já tinha academia aqui? Já, já tinha academia Mas uma academia não serve de nada sem acompanhamento profissional Porque isso de tentar imitar o que a gente vê no YouTube nunca dá certo Nós precisamos de alguém que nos leve pela direção correta Porque não há tempo a perder no culturismo O fisiculturismo é uma ciência muito exata E cada pessoa é uma pessoa Por isso é que o treinador adequa o treinamento, a alimentação à pessoa E não há tempo a perder E eu precisava mesmo de ajuda profissional E então fui à procura dos melhores Fui às redes sociais, fui ao YouTube E comecei a ver os vídeos do Pacho Comecei a perceber os ensinamentos dele Que tinha aqui uma possibilidade de ter alguém muito bom E então entrei em contato Pedi a Deus que pudesse ter resposta E como o fuso horário é 4 horas Enquanto estava à espera de resposta Às 3 da manhã acordava e ia ver o telefone Droga, ainda não Fiquei ali e depois o Pacho responde E a partir daí Pronto, começámos a trabalhar juntos E foi uma história de superação Porque não tem como não superar Porque quando se trabalha com um profissional E se leva as coisas a 100% Eu de um dia para o outro deixei de beber Deixei de fumar, deixei de comer porcaria A alimentação rigorosa, os treinos insanhos E o foco ficou muito forte E o meu dia a dia foi trabalhar com o Pacho Com os treinos do Pacho E não tem como ter depressão É trabalhar forte E a cabeça não tem tempo sequer de pensar em problemas Só pensamos no treino Melhorar no treino E com os intervalos dos treinos A gente ao início não consegue cumprir o treino É impossível Ficamos, amanhã vai ser melhor E amanhã vai ser melhor E o foco vira para esse lado E é isso, cara E ao fim de 2, 3 meses Eu estava um homem novo É uma transformação, é? Muito grande Muito grande Eu gostava, tipo O Gabriel nunca erra treino Nunca erra dieta E sempre quando ele me atualiza Tem uma anamnese Quantos treinos você perdeu a si mesmo? Nenhum Quantos por cento da dieta você fez? Dieta é para seguir Sempre ele manda essa resposta Eu gosto muito de essa resposta Dieta é para cumprir O que é que você alterava na dieta? Dieta é para cumprir Treino é para cumprir O mestre é que sabe Essa frescura de Ai, eu não gosto disso Eu não gosto Isso não existe no culturismo Isso não é para ser gostoso É para ser funcional E o que tem que ser Tem que ser Para a memória Então é isso aí, galera Eu queria compartilhar um pouco com você É algo que me deixa muito feliz A gente poder ajudar pessoas O esporte Poder mudar a vida das pessoas A gente está do lado do Atlântico Mas através da internet E para os vídeos aí É algo que me deixa muito feliz Quando eu comecei o canal Sempre foi pensando em ajudar as pessoas Nunca pensei em ganhar dinheiro com isso Era para divulgar o meu trabalho E poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento Então foi algo que me deixa muito feliz aí Essa nossa história Com o nosso trabalho aí nesse tempo E esse foi o cara que salvou a gente aí Com certeza se não fosse o Gabriel O Gabriel e o Felipe Nossa gente de viagem lá do Curitiba Foram os caras que correram atrás de tudo E conseguiram ajudar a gente Não falta nada A academia aqui para a gente treinar E conseguimos chegar no campeonato E fazer uma boa apresentação Não tem como não ajudar Depois de estarmos Nesta família do ferro Como eu chamo A garantidão é sempre grande Tanto de um lado como do outro Acho que Considéro isto uma família Eu não fiz nada de especial Simplesmente sinto-me parte Da família Peixaloc Peixaloc Team E somos uns para os outros São eles cá Era eu no Brasil Se precisasse Elas estavam lá para mim Por isso Estamos juntos A gente é muito querido aqui em Portugal Apesar do pessoal do aeroporto Não ter tratado o tempo Aquela primeira impressão do aeroporto Mas isso é normal Mas a gente foi muito bem recebido aqui Com certeza é uma competição Que eu quero fazer questão De voltar a trazer outros atletas Consegui fazer mais cursos aqui Mais eventos aqui A gente foi muito sensacional O quanto a gente foi bem recebido A gente foi bem recebido por os portugueses Então é isso aí Gabriel, obrigado pela força Estamos juntos Por tudo que você ajudou a gente E é isso aí galera Se você gostou Deixa aquele like Deixa o seu comentário E não se esquece Se inscreve no canal E ativa o sininho Boa